Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como destravar corrediça telescópica e também como você retirar gavetas com corrediça telescópica. No final do vídeo, se você gostar, eu te peço para deixar um like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E deixe aqui nos comentários qual o seu nome e a sua cidade. Nesse vídeo estou atendendo a pedidos. No vídeo onde eu ensino como instalar corrediças telescópicas, muitas pessoas ficaram com dúvidas de como separar as duas partes, como destravar a corrediça. Então, nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas. Mas antes, vamos deixar uns abraços. Um abraço para Juliana Ramos, que pediu ajuda para a instalação de corrediça telescópica. Um abraço para Laura, que usou a dica de tirar arranhões em imóveis em piso de madeira. Ela disse que foi a salvação. Um abraço para Luciana, que pediu indicação de qual a cola de qualidade que pode ser usada na montagem. Chega de abraço por hoje e vamos para o vídeo. Quando você vai montar um móvel, ela vem assim. As duas partes vão juntas. Para fazer a montagem, você precisa separar as duas peças. Esta é uma trava de segurança, para evitar que a gaveta saia sem querer. É muito simples. É só apertar aqui e puxar para fora. Quando a gaveta já está montada, tem um detalhe. Você deve abrir a gaveta totalmente e em um dos lados, você vai apertar para baixo. Mas no outro lado, você vai puxar para cima. Faça isso simultaneamente e tira a gaveta e empurra um lado para baixo e puxa o outro para cima. A gaveta vai sair fácil, fácil. Então foi isso aí, gente. Deixe o seu like, isso me ajuda muito. Deixe o seu nome, sua cidade. Que no próximo vídeo eu te mando um abraço especial. Um grande abraço e até a próxima. Mais informações, visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 www.montadorchacó.com.br